Venha, venha, venha Somos santos, somos humanos Nossa humanidade vai te ajudar a crescer Sube no carmelo, desta fonte vai beber Regressei e comecei a exercer dentro da minha comunidade paroquial Todas as atividades que se tinha ali Tínhamos muitas atividades Então, peraí, primeiro você saiu da igreja evangélica E começou a dar os primeiros passos na paróquia onde você mora É, não, eu fiquei como um roqueiro por muito tempo, me afastei de tudo Mas quando você fala que ficou como um roqueiro É Como que era assim? É, então, eu tinha toda uma vida como jovem, né Ia para as praias de Salvador Ah, muito show, muito Muito show de rock Tinha muito show de beat que tinha ali nas praias do Rio Vermelho Então eu participei muito dessas atividades ali Depois que eu tive um contato com a igreja católica Comecei a trabalhar mais nas áreas sociais da paróquia Eu não sabia que, por exemplo, dentro da minha comunidade Existiam crianças desnutridas E ali tinha um trabalho muito bonito da paróquia Que tinha toda uma arrecadação e um acompanhamento dessas crianças É, que não tinham o alimento básico Então eu comecei a trabalhar nas todas as atividades da paróquia Num restaurante, para manter uma creche Numa biblioteca da nossa comunidade Que funciona até hoje E todas as fabricações de vela também Que era toda para arrecadação Para ajudar essas pessoas pobres Então eu nunca tinha esse contato E eu descobri na igreja esse grande valor do serviço na igreja E depois de um tempo Eu conheci os freios carmelitas E uma das coisas que eu sempre digo Em todos os meios Que o Frei Raimundo me deu um fonte pequeno Que tinha assim Os carmelitas são como abelhas do Senhor Que produzem a doçura do mel espiritual A partir dessa frase Eu voltei várias e várias vezes lá no convento E descobri através dos santos Essa beleza que é a Ordem do Carmo Me senti vocacionado a fazer parte Pelo menos desse primeiro momento Da Ordem do Carmo Como vocacionado E depois eu ingressei Em Mogi das Cruzes como postulante E não deu uma recaída não Para os evangélicos? Como é que é essa história? Não A sua família é marcada pela questão do protestantismo Seus pais, irmãos? Sim, minha mãe e minha irmã sim Depois que eu me tornei católico Acabou que todo mundo voltando-se Para a igreja católica também Porque... Em prêmio da Edith Stai, judia É, exatamente É um pouco esse percurso Que aconteceu comigo Não de maneira tão intensa Como foi a da vida da santa Mas é um pouco isso aconteceu Depois que eu entrei na igreja católica E minha família vendo todo o envolvimento Que eu tinha nas pastorais da paróquia Eles começaram a ficar um pouco Interpelados por esse meu trabalho Dentro da comunidade E que depois se ingressou Todos da minha família Meu irmão no interior da Bahia Casou com uma mulher Que ela É... Numa comunidade onde se tinha a igreja E lá depois eles Com isso Fundam uma comunidade E que quase todo ano Eu vou para essa comunidade Que é Nossa Senhora do Carmo Foi construída uma capela Nessa comunidade Onde quase duas vezes ao ano Eu vou lá para poder celebrar com o pessoal Fazer uma celebração da palavra Imposição do escapulário Né